POP, essa é a nova sigla para você ganhar muito dinheiro no YouTube. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essa metodologia que o PT Jordan trouxe para a gente e que está muito mais baseada em neurociência, comportamento humano, do que qualquer outra coisa. Muitas pessoas me perguntam, Guilherme, como que eu faço para ganhar dinheiro na internet? E aí, quando você digita isso no Google, como ganhar dinheiro na internet? Vai surgir diversas possibilidades para você, desde PLR, dropshipping, afiliado, várias opções. Mas, para mim, 2024, Luiz Guilherme, a melhor forma para você começar, forma gratuita, é através de um canal do YouTube. Porque para para pensar comigo, quanto que você pagou para criar a sua conta no Gmail? Me responde essa pergunta. Bom, com certeza foi nada, né? Se o Google estiver cobrando agora, ele esqueceu de mandar o boleto aqui para casa. Mas, assim, você não paga nada para fazer uma conta no Gmail. E para você ter um canal no YouTube, a única coisa que você precisa, basicamente, é ter uma conta no Gmail. E upar uma foto lá, no mínimo, e colocar seus vídeos. Então, dito isso, para mim, a melhor forma de você ganhar dinheiro em 2024 é criando um canal no YouTube. Primeiro, a barreira de entrada é baixa. Você, com o celular que você tem, ah, vem dizer que o teu celular não tem câmera, não tem isso, não tem aquilo. É a desculpa de todo mundo. Ninguém começa com câmera, não, meu parceiro. Ninguém começa com iluminação. Ninguém começa com microfone. Você precisa entender o seguinte. Aqui no YouTube, você precisa de, basicamente, duas coisas. Que as pessoas te vejam claramente. Que elas consigam te ver, ou ver aquilo que você está falando. E elas consigam te ouvir claramente. Porque, sei lá, tem... Aquele ruído. Cara, isso é muito ruim. E aí, o Peter Jordan, para mim, ele é uma das maiores referências no quesito YouTube. Por quê? Para para pensar comigo. Pega a história desse cara. Nerd de negócio é recente. Malaxea. Malaxea não, é. Ele tem um canal de viagem, que eu não sei qual é o nome. Ei Nerd. Vários canais. Cifras.com, ele tem um histórico de criação de canais aqui no YouTube. E todos os canais desse maluco é sucesso. Ah, e você fala assim, ah, galera, porque ele já é famoso. Mas você tem que entender que lá atrás ele não era famoso. Quando ele começou, ele não era famoso. Aí você fala assim, ah, galera, mas você lembra que ele falou que o pai dele era rico? Galera, pega os primeiros vídeos desse cara. Não tem como dizer que aquele cara era um cara rico. Por causa dos vídeos. Você entende? Pega a história de tantos outros que cresceram na internet. Linderson Nunes, o próprio Felipe Neto, esses caras grandes do YouTube. Todos cresceram através de técnicas. E através da perseverança também. Eles não tinham a melhor câmera, não tinham o melhor microfone, mas começaram. E o Peter, ele apresentou essa estratégia que se chama POP. Que eu anotei aqui. Que se chama Pessoas, Opiniões e Polêmicas. E aí eu fiquei pensando, cara, Pessoas, Opiniões e Polêmicas. Vamos lá. E ele começou a falar sobre isso e tudo mais. Que essa é a nova onda do YouTube agora. Por quê? Há um tempo atrás, se você já é uma pessoa que consome conteúdo há muito tempo aqui nessa plataforma. Você vai perceber que conteúdos de lista, por exemplo. 10 fatos curiosos sobre tal coisa. 10 fatos sobre Neymar. 10 formas de ganhar dinheiro. 5 hacks pra você crescer no Instagram. Isso fazia muito sucesso. Continua fazendo. Mas não faz tanto sucesso como Pessoas, Opiniões e Polêmicas. Então, por exemplo, tudo que tem acontecido nesses últimos tempos aqui no YouTube. De 2020 pra cá. Quando a gente pega os canais que mais cresceram, que mais ganharam audiência. Você vê essa fórmula bem na cara. Pessoas, Opiniões e Polêmicas. Por exemplo, a pessoa do momento que tá sendo cancelada e falada em todos os canais, inclusive no meu. Daniel Peni. Pessoas, Opiniões. O que eu acho sobre tal coisa? Se você pegar os maiores canais do Brasil, que tem maior visualização também, são canais de opiniões. E aqui eu trago o exemplo do Nando Moura. O que é que o Nando Moura faz? Ele dá a opinião dele todos os dias, ao meio-dia, no canal dele. Ele vai lá, ele fala sobre Lula, Bolsonaro, sobre qualquer coisa. Pois ele fala lá, as pessoas assistem, você vai ver a média de visualização do canal desse cara é um absurdo. 200, 300 mil views por vídeo. Imagina quanto que ele não ganha de AdSense. Mas, calma, eu preciso te falar, eu preciso dar um passo atrás nisso. Eu te falei, pô, o YouTube é uma excelente forma pra você ganhar dinheiro. Mas, Guilherme, como é que eu ganho dinheiro com o YouTube? Você tem, basicamente, duas fontes de receita. Primárias. A primeira, através da monetização do próprio YouTube, que se chama AdSense. Quando você bate 4 mil horas assistidas no seu canal e mil inscritos, você consegue enviar o seu canal pra uma análise e lá vai ser liberada a sua monetização. Então, a cada anúncio que aparecer no seu canal, você vai ganhar uma porcentagem. E pra você é 55 e pro YouTube é 45. Os anunciantes pagam pro YouTube e o YouTube te repassa. Basicamente é assim. E a segunda forma, a mais comum, onde dá muito mais receita pra todo mundo, é você vender alguma coisa. Seja uma mentoria, link de afiliado, enfim, qualquer coisa. E falando nisso, esse é o momento do mexendo o vídeo. Esse vídeo precisa se pagar. Se você quiser saber mais sobre essa estratégia do Peter, eu vou deixar o curso dele aqui. Confesso que eu já fiz. Gostei. Poderia ser mais barato. É 200 reais. Poderia ser 100, mas se você tem 200 reais e quer comprar, o link tá aqui embaixo, tá? Então você tem basicamente essas duas formas. E aí você também tem a possibilidade de fazer parcerias, fazer publicidades, enfim. É um leque gigantesco. Mas para pra pensar comigo. Que negócio que você começa hoje com zero reais e você consegue gerar receita no curto prazo? Porque assim, para pra pensar comigo. Seis meses pra você começar a ganhar um dinheiro que seja no YouTube é um curto prazo, galera. Pra um negócio que você investiu zero reais, você não precisa comprar curso, você não precisa pegar nada. Você pode simplesmente replicar o que grandes pessoas fazem. Isso é a certeza que vai dar certo pra você? Não. Mas é uma grande possibilidade. Então tá dado o recado aqui. Então, essa fórmula, pessoas, opiniões e polêmicas, é o que tá regendo o YouTube nesse momento. E você precisa se ligar. E é engraçado porque você pensa assim, ah, galera, mas isso se aplica pra canal de fofoca, né? Preta News, Nando Moura, Mamãe Falei, Marcela Brigadeiro, Luiz Guilherme, falando de tal. Cara, pega essa fórmula. Pessoas, opiniões e polêmicas. Pega qualquer nicho e você vai ver isso. Por exemplo, recentemente o Primo Rico fez um vídeo lá falando alguns mitos da rede social. Ou de ganhar dinheiro online, enfim. Ele pegou pessoas que são desse mercado e colocou na capa. O que ele tá fazendo ali? Usando essa fórmula. Querendo ou não, ele tá colocando a figura de pessoas conhecidas na capa do vídeo dele pra gerar uma polêmica. Porque a pessoa vai olhar, pô, ele vai falar do fulano? E clica. Pô, clicou, já era. Caiu. Opiniões nem se fala. Cada um tem a sua e ela pode ser o mais absurdo que seja. Mas as pessoas vão ou concordar com você ou discordar. E aqui na internet não existe certo nem errado do ponto de vista de opinião, na minha visão. Por quê? Quanto mais as pessoas comentarem ou compartilharem o seu vídeo, mesmo que ela fale, olha, esse vídeo é um absurdo. Ela comentou e compartilhou. Isso é bom pra você. Muitas pessoas usam essas técnicas e faz parte do jogo. E as polêmicas nem se fala, né? Polêmica parece que rege o mundo desde quando foi criada a mídia. Você vê os jornais de hoje, é só polêmica, é só treta, coisa ruim. A televisão é isso, a internet, infelizmente, é isso. Eu acho que em alguns momentos é necessário a gente trazer algumas polêmicas, a gente trazer algumas tretas pra trazer alguma mensagem por trás. Se você faz isso só pelo simples prazer de ver a casa pegando fogo, cara, é complicado. Acho que você tá meio dodói da cabeça aí, tá? Mas quando você pega um assunto do hype, um assunto do momento, aquilo que tá muito viralizado e faz uma aplicação, eu acho que isso faz sentido. Então, cara, essa é a fórmula do sucesso do YouTube. Você já tinha prestado atenção nisso? Você já tava utilizando? Eu confesso, eu não tinha ouvido esse termo antes dele falar sobre isso. Eu usava isso, mas é mais porque, por exemplo, pô, eu sei como funciona a cabeça humana. Quando eu coloco um título forte, uma pessoa fazendo uma careta na capa do vídeo, eu sei que isso vai gerar um impacto em você. E se eu conseguir fazer você ter algum efeito, seja amor, raiva, qualquer sentimento desse, você vai tomar uma ação. E a ação que eu preciso que você tome é assistir o vídeo. Ou dar um like, um dislike, um comentário, ou até mesmo uma ação de compra. Então, reforça o convite. Se você quiser conhecer o curso do Peter, sim, eu tô vendendo como afiliado. O link tá aqui embaixo. Se você comprar, eu vou ganhar uma comissão. Faz parte do jogo, tá? Ou se você quiser também ver qual a câmera que esse maluco usa, qual o microfone, poxa, eu gosto do cenário dele, o que ele tem aí, os links estão aqui embaixo. Na verdade, é o link Luiz Guilherme Barrecomendações. Clica e você vai ver lá. Cara, basicamente é isso. Quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo. Eu sou o Luiz, tô terminando esse vídeo. Até o próximo vídeo, valeu. Tá aparecendo agora um vídeo aqui, ó. Clica e assiste lá. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.